Raphinha, quando que você sabe que vai ser um show bom? Quando que eu sei que vai ser um show bom? Olha, no momento que eu piso em cena, né, e dou o meu boa noite, eu já sei se é que ele vai ser um show bom. Senhoras e senhores, Raphinha Bastos. Boa noite. Senhoras e senhores, boa noite.